E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera vacilo O anzol enfiado no dedo E aí 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 Olá galerinha sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal lá está E aí E aí E aí E aí As varas A sexta de colocar o pial pra não morrer Luzon35 E aqui está a gente recruit a traça a gente vai lá Acompa ai Hoje ao dia de eu te dar uma taca nele Olha a outra vez. Eu ganhei Mas vou lá Será Consegue R$ Se inscreva no canal. 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 Hoje eu não perco. E é aqui. O Piauzinho está nos esperando. Já está ali desfazendo a mala. Não vai jogar. Aquilo era para chamar. Aquilo era de milho. Não vai jogar para cá. 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 E farinha. E farinha. Paraense. Paraense gosta de açaí com farinha e peixe. E o Dio não perder. E o Dio não perder o tempo. Já pegou um. Já pegou um. Já pegou um. Já pegou um. E açaí com açaí com farinha. Colocou na água para ele manter vivo. Depois a gente vai pegar para comer assado. E as outras pequeninhas a gente solta. É a linha demais pra desenrolar. 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 É a linha demais. É a linha demais. É a linha demais pra desenrolar. 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 É a linha demais. É a linha demais pra desenrolar. É a linha demais pra desenrolar. tá noite para desenrolar. Cadê a linha demais para desenrolar. Solendo lugares pra desenrolar. Ai, eu tô The King Billestown. E acho aí quem aconteceu. É a linha que aconteceu. Centro mil está animado o Leandro Leandro. Certo taminho. Eu percebo. A gente dá pra lembrar. Vamos embora para o próximo Errou, cuidado Vamos embora 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 Olha 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 Que bateu ali Comendo a cor do peixe É peixe grande É bem traíra Peixe Peixe veio no fato do peixe Peixe veio no fato do outro peixe Peixe bom Dá mais uma pescada A gente pega mais uns pia Ou um mandi desse Para a gente poder ir para casa Gente aqui um de dia Que ele disse que pegou um peixe grande Que está enganchado O anzol Vai ter que entrar lá dentro O anzol enganchou Com o peixe agarrado Será que é um peixe Não um outro bicho É um pau É um alpeixe Nossa Que magia É porque enganchou num pau Estava afirmado Estava afirmado Sabia o que é Deu uma volta Tem um prazer com o pau e tudo Tem um prazer com o pau e tudo Olha o roncadão bonito Olha o roncadão bonito Olha o pau era grande Não tinha como sair não Olha o roncadão bonito Olha o roncadão bonito Olha o roncadão bonito Pescaria deu boa de mandizão Pescaria deu boa de mandizão Arrachou que ia pegar só piau Pegamos três mandi grandes Mandi a gente pega com carne Mas hoje a gente pegou Foi com milho verde Olha o tamanho Só mandi bonito Olha o tamanho Só mandi bonito Lá do rosto Basta o rosto É burro demais Bota ele assim Uh Mas é fraco Ah Olha Olha Ai Tem que pegar um outro mandi Boa Porque desempatou, viu Só com dois, né, Tua 100 Desempatou, não É um, nós estávamos quatro a quatro Agora tu está com cinco Querendo me roubar Aqui, agora o Gil está dando uma olhada Nos peixes que a gente pegou E a gente pegou tudo bom Os peixes, aí vai soltar só a piaba Dá dando? Dá de ver mais ou menos, olha Aqui eu vou soltar Soltar porque é pequeno Só os mais graúdos Isso aqui a gente vai levar para casa, para nós fazer o frio Deu bom, a gente não imaginava que ia pegar esses mandizão não Mas, bom demais Pegamos quatro piaba e três mandizão e uma piaba Soltei a piaba Já deu a pescaria Boa Então, galera A gente vai começar a ajeitar as coisas para a gente ir para casa Mas a gente vai vir em uma próxima pescaria Aqui, aguardem, tá Acompanhe a gente aí Se inscreva no canal, quem não é inscrito Porque a gente vai vir em uma pescaria agora com carne Já que a gente pegou esses mandizão hoje Com carne são bem melhores de pegar Aguarde os próximos capítulos Agora botar um açúcar que é bom que quer E aqui está nosso peixe Foi frito, não foi assado Mas vamos comer Não deu tempo de dois assar Mas Na próxima, gente O sal vai ser o primeiro que vai para a bolsa Para a gente não esquecer Que peixe assadinho, fresco É bom na beira do rio O garapé Colocar um para mim também É bom na beira do rio Obrigado. Pois é pessoal, é isso por hoje. Na próxima pescaria a gente vai assar o peixe na beira do rio e se você gostou do vídeo deixe o like e nós vamos ficar aqui almoçando, bora almoçar mais tarde. Nosso almoço hoje é mais de meio dia. Mas a gente vai vir na próxima pescaria aqui, aguardem tá? Acompanhe a gente aí, se inscreva no canal quem não é inscrito. A gente vai vir na pescaria agora com carne. Já que a gente pegou esses mandizão hoje, as carnes são bem melhores de pegar. Aguarde os próximos capítulos.